Não vou mostrar a ninguém como vocês estão me pedindo. Não tenho dinheiro pra pagar processo. Não é gente do meio que gosta de gravar conteúdo. Então, vocês não vão ver. Marroto pra vocês. E é isso, vocês também são muito curiosos, sinceramente. Que curiosidade é essa? Por que vocês são assim, hein? Tão curioso. Não. Deixa eu ver aqui o que tem pra lanchar. Será que isso aqui dá? Vou tomar. Tchau.